Alô meu parceiro do canoço, galera do Juremau, município de capitão de campos, de Seporral Valente e Evandro Especados, ao vivo e diferente, a rocha é bom! Porra, caminhão! Seporral Valente, ao vivo e diferente! Bora, balanção! Bora, balanção! Ação! Viciada em putaria, ela quer namorar comigo, bora, bebê, eu não quero compromisso, depois que perdeu o cabaço, olha o que ela anda dizendo, depois que perdeu o cabaço, olha o que ela anda! Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha, foi você quem jogou na peteca, vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas, eu já fãzinho com meu, minha checa! Toma, 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 toma na peteca! Toma, 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 toma na peteca! Toma, 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 toma na peteca! Toma, 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 toma! E tumacinho, ó! Tchau, tchau! Seporral Valente, ao vivo! Meu parceiro do Bicabouco, que Juremau! Arrocha aí, velho! Ficiada em putaria, ela quer namorar comigo Para beber, eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela anda dizendo Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela anda Se eu engravidar, a curva é sua, não é minha Foi você quem jogou na peteca Vou falar a verdade, vou contar pra minha amiga O Evanzinho, meu, minha, checa Toma, 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 toma na peteca Toma, 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 toma na peteca Toma, 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 toma na peteca Toma, 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 toma Toma, 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 toma na peteca Mente milionária no corpo de favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã, meu bem Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e vim nesse rabo gostoso Caralho, um bota, bota E quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e vim nesse rabo gostoso Caralho, um bota, um bota Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem, dinheiro não é problema Hoje é que são minha fumaça e a pirraça que sabe jogar Mente milionária no corpo de favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã, meu bem E quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e vim nesse rabo gostoso Caralho, um bota, bota E quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e vim nesse rabo gostoso Caralho, um bota, um bota Se a torra valente ao vivo é diferente Assim Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu mais amava pra me dar atenção Eu sei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que eu sempre amei Eu sei meu cavalo de nome turrão Meu arreio, meu laço, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda, montão de viola O meu pai de história e os amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola E o boi cigano que o papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Se deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que eu sempre amei Se deixei meu cavalo de nome, de não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda, modão de viola O meu pai de história e os amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola E o boi cigano que o papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Si bom, si bom, sim bom Se for pra lente ver, assô Se for pra lente ver, assô Tem mais sucesso Se for pra lente ao viver diferente, assô Arrocha mamãe Boca negão Boca a Sô Tchá, tchá Francisco Oliveira, gravações E pedi um forte abraço, dei um forte pra dar sorte Depois me pedi um beijo, quando viu meu malandro Tinha uma loira e uma morena, escutando quem me ganha Eu tomando a escola gelada, eu gosto mais do que nasanhas E depois andei parar, não saia do empate Mas tem espaço pra todas, com tudo meu diário Vou tacar um beijo nas duas, relaxa, relaxa E vem no coladinho, no rito do encaixa, encaixa Encaixa, 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 encaixa Inca, 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 In Me pedi um forte abraço, dei um forte pra dar sorte Depois me pedi um beijo, quando viu na maluca Tinha uma loira e uma morena, disputando quem me ganha Eu tomando a escongelada, gosto mais do que lasanha E depois mantei parar, não saia do embate Vai ter espaço pra todos, tem tudo molhado Vou tacar um beijo na sua, relaxa, relaxa E vem no coladinho, no rito do inca-xinca Inca, inca, inca-xinca-xinca Inca, inca, inca-xinca-xinca Inca, inca, inca-xinca-xinca Inca, inca, ué, 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 ca Inca, inca, inca-xinca-xinca Inca, inca, inca-xinca-xinca Inca, inca-xinca-xinca Poxa, negão, chão! Ficou! Encontrei o amor, mas o cupido me acertou E eu tô chamadão, nessa mina, meu irmão Eu tô fechado com ela, tô fechado com ela Ela tá na minha e eu tô na dela Eu tô fechado com ela, tô fechado com ela Ela tá na minha e eu tô na dela Achou! Levou de assalto, roubou meu coração Estou de bandeja entregue em suas mãos Logo eu quero alô, era tampa virada Eu fui me envolver, não valia nada Encontrei o amor, mas o cupido me acertou E eu tô chamadão, nessa mina, meu irmão Eu tô fechado com ela, eu tô fechado com ela Ela tá na minha e eu tô na dela Eu tô fechado com ela, tô fechado com ela Ela tá na minha e eu tô na dela Eu tô fechado com ela, tô fechado com ela Ela tá na minha e eu tô na dela Ela tá na minha e eu tô na dela Eu tô fechado com ela, tô fechado com ela Ela tá na minha Porta, eu tô enganação! Essa corra valente é o vivo e diferente Diretamente já pra o bar do Piauí Hoje é sucesso, véi! Que foi aquele, que noite foi aquela Já faz dois dias, não consigo esquecer ela Vixe, que doideira que tá acontecendo Quando escutou o nome dela Ficou o nome tremendo Que beijo foi aquele, que noite foi aquela Já faz dois dias, não consigo esquecer ela Vixe, que doideira que tá acontecendo Quando escutou o nome dela Ficou o nome tremendo Tá aí, tá aí Fica comigo de novo, papai tá querendo um brinco Tá aí, tá aí Fica comigo de novo, papai tá querendo um brinco Tá aí, tá aí Fica comigo de novo, papai tá querendo um brinco Tá aí, tá aí Fica comigo Fica comigo de novo, papai tá querendo um brinco Fica comigo de novo, papai tá querendo um brinco Que noite foi aquele, que noite foi aquele, que noite foi aquela Mas dois dias, não consigo esquecer ela Vixe, que doideira que tá acontecendo Quando escutou o nome tremendo Quando escutou o nome dela, fico todo me tremendo Tá aí, tá aí Fica comigo de novo, papai tá querendo um brinco Tá aí, tá aí Fica comigo de novo, papai tá querendo um brinco Tá aí, tá aí Fica comigo de novo, papai tá querendo um brinco Meu parceiro Fala Turismo, galera de Jatobado Piauí, Seporral Valente ao vivo e diferente. Fala Turismo, galera de Jatobado Piauí, Seporral Valente ao vivo e diferente. Fala Turismo, galera de Jatobado Piauí, Seporral Valente ao vivo e diferente. Fala Turismo, galera de Jatobado Piauí, Seporral Valente ao vivo e diferente. Fala Turismo, galera de Jatobado Piauí Adeu Boi Adeu Boi Adeu Boi Adeu Boi Fala Turismo, galera de Jatobado Piauí, Seporral Valente ao vivo e diferente. Fala Turismo, galera de Jatobado Piauí, Seporral Valente ao vivo e diferente. Fala Turismo, galera de Jatobado Piauí Fala Turismo, galera de Jatobado Piauí, Seporral Valente ao vivo e diferente. Fala Turismo, galera de Jatobado Piauí, Seporral Valente ao vivo e diferente. Fala Turismo, galera de Jatobado Piauí, Seporral Valente ao vivo e diferente. Fala Turismo, galera de Jatobado Piauí, Seporral Valente ao vivo e diferente. Eita, porra, seu! Galera, que já tá batendo aí, vamos é nóis! Vamos a ver, seu filme diferente! Eita, porra, seu! Meu parceiro Alex Sandro, galera do Parque Antônio! Opa, agitar e namorar, só fico com você, amara, amara Tô perto de prazer, beijar você Opa, agitar e namorar, só fico com você, amara, amara Tô perto de prazer, beijar você Você é minha gatinha danadinha Você é minha gatinha safadinha Você é minha gatinha danadinha Você é minha gatinha taradinha Você é minha gatinha safadinha Você é minha gatinha danadinha Eita, porra, seu! Opa, agitar e namorar, só fico com você, amara, amara Tô perto de prazer, beijar você Opa, agitar e namorar, só fico com você, amara, amara Tô perto de prazer, beijar você Opa, agitar e namorar, só fico com você, amara, amara Tô perto de prazer, beijar você Você é minha gatinha danadinha Você é minha gatinha danadinha Você é minha gatinha safadinha Você é minha gatinha danadinha Você é minha gatinha Ali, porra! Você é porra, valente, eu vivo de fé Eita, porra, Olha menina, se eu te pego, vou te fazer gostosinho É só pegar depop no balanço do boizinho Menina, se eu te pego, vou te fazer gostosinho É só pegar depop no balanço do boizinho Empina, desce, empina Empina, desce, empina Empina, desce, empina Empina, empina Empina, desce, empina Empina, desce, empina Empina, empina Empina, desce, empina Empina, desce, empina Empina, empina Empina, empina, empina gatinha Vem dançar e se é forro, o balanço é um filme diferente É com relações, gravando tudo ao vivo, hein Olha menina, se eu te pego, vou te fazer gostosinho É só pegar depop no balanço do boizinho Menina, se eu te pego, vou te fazer gostosinho No balanço do boizinho Empina, despina Empina, desce, empina Empina, desce, empina Empina, vai Empina, desce, empina Empina, desce, empina Empina, desce, empina Empina, empina Empina, desce, empina Empina, desce, empina Empina, desce, empina Empina, empina Empina Tá forte aí, menino, vem mais Logo eu, quem me acha brutal Logo eu, quem pegava geral Logo eu, aconteceu comigo Foi castigo, mas doeu E isso nunca me aconteceu Eu assumo o culpado, fui eu Eu ia ser seu marido, foi traído Ai, 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 tô bebendo demais Você fica infamoso, mas é de social Ai, 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 tô bebendo demais Minha vida vira lindô Oh, galha do caralho Oh, galha do caralho Foi castigo, foi castigo, mas doeu Ai, 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 tô bebendo demais Minha vida vira lindô O amor do dono da manchete do jornais A galha do caralho A galha foi castigo, mas doeu Oh, galha do caralho Oh, galha do caralho Oh, galha do caralho Oh, galha do caralho Tá vendo ali parceiro Eu vou novinha do caralho 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 Eu pego vela, pega a minha dela, pega o vela, pega a minha dela, é tudo combinado, a parada é essa, hein? É por favor, a leite, a ui, vidiferente, o balançado, a barba, e já tomado, que é o índio, que é o índio, que é o índio, que é claro. Mais um, Hsucesso, poxa, negão azul. Quando ela chega, ela anima, toda rapaziada, mulher da voz bonita, tem a voz afinada, chega na Hilux, logo chamar a atenção. É diferenciada, é a vaqueira do povão, quando ela chega, ela anima, toda rapaziada, mulher da voz bonita, tem a voz afinada, chega na Hilux, chamar a atenção. É diferenciada, é a vaqueira do povão, igual a ela, não, não tem pareia, não. É a vaqueira do povão, quando essa furacão, igual a ela, não, não tem pareia, não. É a vaqueira do povão, quando essa furacão, igual a ela, não, não tem pareia, não. É a vaqueira do povão, quando essa furacão, igual a ela, não, não tem pareia, não. Quando ela chega, ela anima, toda rapaziada, mulher da voz bonita, tem a voz afinada, chega na Hilux, chamar a atenção. É diferenciada, é a vaqueira do povão, quando essa furacão, igual a ela, não, não tem pareia, não. É a vaqueira do povão, quando essa furacão, igual a ela, não, não tem pareia, não. É a vaqueira do povão, quando essa furacão, igual a ela, não, não tem pareia, não. É a vaqueira do povão, quando essa furacão, igual a ela, não, não tem pareia, não. Seca, rova, valente, turma e sucesso! Francisco Oliveira Gravações Eu quero que se a parte de mim me faça um favor, não quero te beber, se some, larga da minha vida. Você vai sofrer o castigo que agora eu te dou, você tentou armar pra mim, caiu na armadilha. Troquei, troquei, amante é atual e atual virou ex. Troquei, troquei, amante é atual e atual virou ex. Troquei, troquei, amante é atual e atual virou ex. Troquei, troquei, amante é atual e atual virou ex. Troquei, troquei, amante é atual e atual virou ex. Você vai sofrer o castigo que agora eu te dou, você tentou armar pra mim, caiu na armadilha. Troquei, troquei, amante é atual e atual virou ex. Troquei, troquei, amante é atual e atual virou ex. Troquei, troquei, amante é atual e atual virou ex. Troquei, troquei, amante é atual e atual virou ex. Troquei, troquei, amante é atual virou ex. 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 Para ele É azulzinha, ela é gostosinha E na balada, pira as novinhas É azulzinha, ela é gostosinha E na balada, pira as novinhas E na balada, pira as novinhas É azulzinha, ela é gostosinha E na balada, pira as novinhas É azulzinha, ela é gostosinha E na balada, pira as novinhas 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 A mulherada vem, a mulherada encosta Bebe, 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 bebe A noite toda e o paredão ligado, bebe, bebe, bebe A noite toda e o paredão ligado Vai, bebe, bebe A noite toda e o paredão ligado Francisco Oliveira, gravações A noite toda e o paredão ligado É que forroção, ah, o paredão diferente O paredão logo, bor diagnóstico O pila de horró O cara é rolo, e eu tô no meio do povo Hoje tô valendo, mas tem ouro E quem não queria, tá querendo, mas eu tô fudendo O cara é rolo, e eu tô no meio do povo Hoje tô valendo, mas tem ouro E quem não queria, tá querendo, mas eu tô fudendo O cara é rolo, e eu tô fudendo demais O cara é rolo, e eu tô fudendo demais O cara é rolo, e eu tô fudendo O cara é rolo, e eu tô no meio do peito Assim não vai dar, não O cara é rolo, e eu tô no meio do povo Hoje tô valendo, mas tem ouro E quem não queria, tá querendo, mas eu tô fudendo O cara é rolo, e eu tô no meio do povo Hoje tô valendo, mas tem ouro E quem não queria, tá querendo, mas eu tô fudendo O cara é rolo, e eu tô no meio do povo O cara é rolo, e eu tô fudendo O cara é rolo, e eu tô fudendo O cara é rolo, e eu tô fudendo O cara é rolo, e eu tô no meio do povo Hoje tô valendo, mas tem ouro E quem não queria, tá querendo, mas eu tô fudendo O cara é rolo, e eu tô no meio do povo Hoje tô valendo, mas tem ouro E quem não queria, tá querendo, mas eu tô fudendo Eita, pisadinha boa, menino Errou dos teclados Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu pedi tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te contar Eu não sei nem a domingo na balada Eu tomando sovelinho e bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não Melhor mexer com o fígado do que no coração Ó meu amigo, eu odeio que eu tava ficando doido Ó meu amigo, eu odeio que eu tava ficando doido Eita, pisadinha Errou dos teclados Pois é meu amigo, não deu certo não Melhor mexer com o fígado do que no coração Ó meu amigo, eu odeio que eu tava ficando doido Ó meu amigo, eu odeio que eu tava ficando doido Bora beber com o fígado do que no coração Eita, pisadinha boa, menino Eita, pisadinha boa, menino Eita, pisadinha boa, menino E quando toca bateria, ela balança a bumbu E quando toca o violino Ela balança a bumbu E quando toca o sol, ela balança a bumbu E balança a bumbu E balança a bumbu Eu só diger quebrano E balança a bumbu E balança a bumbu E balança a bumbu Eu só diger quebrano E balança a bumbu E balança a bumbu E balança a bumbu Eu só diger quebrano E balança a bumbu E balança a bumbu Aí eu vira a cara E eu me tapara E eu vira a cara E me tapara E eu vira a cara E me tavara, e eu viro a cara E me tavara, e eu viro a cara E me tavara, e eu viro a cara E me tavara, hein? Mas, cabinei Ei, safada, safada, vai ver que é o hino indiferente E no outro, hein? Levando os pecados E quando toca bateria Ela balança a bumbu e quando toca safoninha 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 E me tavara, e eu viro a cara E me tavara, e eu viro a cara Inventa a bala e ouvir 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 a cara Ela vai descendo, ela vai ficando Devagarinho pescando pra mim Quando ela chega na balada, vai pôs o cérebro Vai ser o invés de comer, e também pôs quando ela chega na balada, vai pôs o cérebro Eita piratinha, é bom, miguito Balançando aí, miguito, mas balançando aí, cara Ela vem chegando a favor, ela é a rarinha da balada, totalmente mais Ela vem chegando a favor, ela é a rarinha da balada Ela vem chegando a favor, ela é a rarinha da balada Totalmente mais Ela vai descendo, ela vai ficando Devagarinho pescando pra mim Quando ela chega na balada, vai pôs o cérebro Mas é fernivacicano Então me peço quando ela chega na balada, vai pôs o cérebro É fernivacicano Então me peço quando ela chega na balada, vai pôs o cérebro É fernivacicano Bora balançando aí, menino Ô balançado, bom E lá tomado, Piauí Se forró valente, ao vivo, indiferente E eu vou nos teclados Ei, publicidade Betinho, grava-se, gravando tudo ao vivo, hein Simbora de sucesso, senhor Se forró valente, ao vivo, indiferente E eu vou nos teclados Francisco Oliveira, grava-se Esse seu namoro, com esse palhaço não tem nada a ver Que combina mesmo, é eu e você Conta logo pra ele, que a gente tá junto Termina de uma vez, com esse tipo Se falta com respeito, não dar atenção Lega ele, vem correndo aqui pro meu colchão Se você não conta logo, eu mesmo vou dizer Que nosso segredinho, ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua olhinha Você fica maluco, se arrepia todinha, todinha, todinha Eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua olhinha Você fica maluco, se arrepia todinha, todinha, todinha E esse seu namoro, com esse palhaço não tem nada a ver Que combina mesmo, é eu e você Conta logo pra ele, que a gente tá junto Termina de uma vez, com esse tipo Se falta com respeito, não dar atenção Ele vem correndo aqui pro meu colchão Se você não conta logo, eu mesmo vou dizer Que nosso segredinho, ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua olhinha Você fica maluco, se arrepia todinha, todinha, todinha Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua olhinha Você fica maluco, se arrepia todinha E a gente faz amor Eu passei, Maurício dos Secados Aquele abraço, meu rei Parceiro, bora sim, menino Bora, meu irmão Bora, rocha sim Alô, gente, terceiro, parceiro Jair O Siluciana O Pistar Reino, pás, lá no Ians Estamos chegando aí, menino Se forra o valente ao vivo e diferente Tá ficando tudo Aquele romantismo pra galera, hein Aquele romantismo pra galera, hein 左 limpê Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal